Esse é o 2020. Ah, mano. Pesão de galinha? Monstro. Tá pesado. Tá que nem um ano. Pomei isso aí, não como não. Tô horrível. Esse é o pior mer** que eu já comi na vida. É a cara de 2020 isso aqui. Agora eu... Quero que esse 2020 aqui vai... 2020 é isso aqui, ó. Eu não quero mais. Parabéns, horrível. 2020, ó, cancela. Eu pra mim.